Você que já vivenciou, Aida, tantas transformações sociais e culturais da humanidade, se formos considerar principalmente meados do século passado para cá, temos visto muitas mudanças em termos de comunicação. E a pandemia potencializou ainda mais essa revolução nas relações. Como você tem se adaptado às relações virtuais durante a pandemia e agora, nesse pós-pandemia, digamos assim? Então, o livro do García Marques, 100 Anos de Solidão, que eu, de vez em quando, cito aqui, eu sou muito impressionada com esse livro, sabe? Porque eu estou vivendo 100 anos de solidão. São muitos acontecimentos ainda, muitas transformações. Muitas. Eu acho que é um negócio fantástico o que a minha geração viveu. A minha geração viveu uma coisa fantástica. Eu, sete anos de idade, eu vi o primeiro telefone. Ele era aquele de manivela que chamava a telefonista para ela ligar. Hoje eu tenho um celular, que é o meu banco, o meu computador, a minha comunicação com o mundo. Ele só fala... Eu vou dizer que ele não fala comigo não, porque ele fala. E você, como uma oradora, uma mentora, uma palestrante, como que mudou demais o alcance das suas palestras, essas palestras? Nossa, eu comecei trabalhando com grupo, porque eu sempre gostei muito de grupo. Eu, menina, fazia grupo com jovens. Fiz parte de grupos de jovens das juventudes espíritas para ler palestras e falar. Eu toda a vida fiz isso. Então, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, eu queria trabalhar com grupo. Eu tinha seis pessoas num grupo. Seis? Meia dúzia. E eu ficava assim, como que a gente dá conta de trabalhar com seis ao mesmo tempo? E aí, hoje, eu não sei nem para quantas pessoas eu falo. Eu não sei nem... Outro dia eu fiz um trabalho que eu amei. Eu acho que foi muito bem feito. Eu gostei demais de uma coisa que eu estudo muito, que é os campos de energia. Eu tinha 60 pessoas na tela do computador. E eu te digo que eu acompanhei os exercícios. Eu mudava de uma tela para outra e eu estava acompanhando. Eu via quem estava fazendo, quem não estava, quem estava concentrado, quem não estava. Eu capto hoje as emoções e as sensações das pessoas da tela. Então, quando eu comecei a atender, eu trabalho muito nas sensações corporais. Isso que nós estávamos falando da união da sensação, do sentimento no corpo. Hoje, eu sou capaz de perceber, embora que eu esteja vendo a pessoa daqui para cima, né? Mas eu consigo perceber o movimento, consegui. E, no entanto, eu trabalhava individualmente no consultório, meia dúzia de pessoas por dia, entendeu? É uma coisa impressionante. Como que a gente se adaptou e como a gente se abriu para um mundo inacreditável. Né? Das lives, né? Das lives. Eu, quando fiz, quando houve o Congresso Internacional do Pessoa, eu fiz uma experiência que, para mim, foi fantástica. Eu, foi o seguinte, era uma plataforma que você sabia que tinha gente assistindo, do mundo inteiro. Você sabia que tinha o homem do som, o homem do que, a minha anjã da guarda, como eles chamavam, a pessoa que me acompanhava. Eu não via ninguém. Eu tinha uma tela e eu via a Ida dando a palestra dela. Então, eu podia me corrigir, eu podia ver o gesto que eu estava fazendo. Eu falei duas horas para a Ida. Sabe quantas pessoas viram aquela palestra? Seiscentas. Do mundo inteiro, porque era traduzido automaticamente. Como é que chamam? Simultaneamente. Para o inglês, para o espanhol, para não sei para quê. É inacreditável. 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 Inacreditável.